Pro Pima nos esportes, a gente vai bater um papo pro torcedor da Inter, Maranhão. Mas a partir de agora a gente vai chamar ele de João Vítor. Ele vai ter a grande oportunidade de participar, se Deus quiser, né, João Vítor, do jogo do acesso. Preparado, meu irmão, pra essa grande batalha, essa chance que chega pra você? Bem-vindo ao programa. Bom dia, bom dia. Preparado mais do que nunca, cara. Eu venho buscando essa oportunidade há muito tempo, cara. Porque, infelizmente, pra algumas infelicidades, né, eu não tive a oportunidade antes. Agora, depois que eu voltei, comecei a ter a oportunidade. Então, vim trabalhando muito, né, o mata-mata também é muito importante. A pessoa ter um pouco de cabeça, um pouco de conhecimento, né. Então, eu espero abraçar a oportunidade da melhor forma possível, né. E tô preparado mais do que nunca. E tá buscando seu primeiro gol, que já era pra ter saído contra o Nova Iguaçu. O arbitragem acabou anulando. Foi falta naquele lance, Maranhão? Cara, então, eu tenho pra mim que não foi, né. Subi ali, cabecei a bola. Na minha descida, que eu toquei no jogador deles, né. Então, o juiz achou que tinha sido falta, mas... Coisa que passou, a minha cabeça, a cabeça de todo o grupo agora é no jogo do mata-mata, na próxima batalha. Então, eu acho que eu tenho que focar nisso, né. Todo o equipe tem que focar nisso. Que eu tenho certeza que na melhor hora o gol vai sair. Jogo grande, todo jogador quer jogar. E você participar de um jogo que pode levar a Inter pra Série C. Rapaz, todo mundo queria estar no seu lugar, Maranhão. Sim, sim, cara. É uma oportunidade única, né, cara. É um jogo bastante importante pra equipe, pra todo mundo, né. Poder correr da carreira, né. Então, acho que todo moleque novo sonha em estar em uma competição, né, como a Série D é disputada. Então, todo mundo sabe que é muito importante, é o jogo do acesso, é um jogo difícil. Então, é só se preparar que a oportunidade vai vir e quando vir é aproveitar da melhor forma possível. Você entra na vaga do Léo Lopes, queira ou não, um menino que tem muito talento, tem um futuro pela frente, mas que não foi bem em oito jogos, a torcida pegou no pé dele, nós da imprensa também, e você entra no lugar dele. Sua pressão, a sua responsabilidade aumenta por conta disso, dessas inúmeras críticas que o Léo sofreu? Cara, eu acho que dependente de qualquer coisa, como ele é novo, eu acho que não tem como ele levar a responsabilidade sozinho, né. Todo mundo sabe disso, todo mundo entende. Eu também já passei por isso, eu comecei muito novo a jogar profissional. Eu sei da importância que é, da responsabilidade que é. Então, mesmo ele ir no bem ou não, é um garoto que todo grupo apoia, todo grupo abraça ele. Independente de qualquer coisa, ele continua com a gente, continua na mesma batalha, na mesma pegada. É um jogador que tem muita qualidade, que dependente se começa ou não, ele sempre dá seu melhor, sempre ajuda. Independente se ele vai entrar jogando ou não, ele vai ajudar a gente também da melhor forma possível, né. Então, não podemos jogar a responsabilidade pra cima dele, de forma nenhuma. Pelo contrário, temos que apoiar sim, né. Do começo ao fim, temos que apoiar. Eu acho que, na altura dessa da competição, é muito difícil pra um jogador receber uma crítica. E agora é só focar no jogo. Eu tenho certeza que, se ele entrar no jogo, ele vai dar conta do recado, né. Pelo fato de ele ser um moleque talentoso, novo. Vai sim abraçar a oportunidade novamente. É só esperar que, na hora certa e no momento certo, ele vai aparecer. É só ter paciência com o processo. A sua entrada no time titular da Internacional, o que muda? O jogo aéreo melhora? Finalização melhora? O que o torcedor pode esperar da sua entrada? Bom, cara, eu sou um jogador que gosta muito de contato, gosta muito de brigar. Eu tenho uma boa impulsão, eu tenho uma força também bem favorável. Sou um jogador que aposta muito na minha velocidade também. Então, eu acho que, depois do jogo aqui contra o Maringá, todo mundo deu pra perceber isso. Que, como estava um jogo muito laicá, as ambas equipes não estavam conseguindo botar a bola no chão. A nossa, pelo fato de eles não querem propor jogo, vieram atrás de um resultado. E com esse resultado, manteram dessa forma, não conseguiram botar nada em prática. Então, a nossa equipe também vem procurando muito os rurabora lá em cima deles, né? Pra colocar eles no campo deles, pra poder a gente progredir, conseguir achar os espaços e procurar o gol também. Que é o que a gente vem procurando muito dentro das partinhas. Pra fechar, quem é? Bom, primeiro que você tem o apelido de Maranhão e não nasceu no Maranhão. Da onde que surgiu esse apelido? Agora a gente vai chamar o torcedor de João Vitor, até porque no Maringá já tem o Maranhão também. Sim, cara, eu sou de Tucuruí, do Pará. Então, rapaz. Com dois meses de vida eu fui pro Maranhão, minha mãe foi pro Maranhão. A família da minha mãe é de lá. E aí fui criado no Maranhão, no interior. Depois eu fui pra capital, onde que eu comecei a jogar bola, conhecer o futebol. Pelo fato do interior não ter nenhuma adaptação a isso, a escolinhas, projetos e tudo. E aí lá eu consegui ter a oportunidade e no mundo de futebol, cara, é isso. Pessoal que é de outro estado é chamado por esse apelido. É verdade. Se é do Pará é chamado de Pará, se é do Maranhão é chamado de Maranhão. Então, assim, cara, é um apelido que eu tenho muito carinho, né? Mas... Prefiro o João Vitor. Prefiro o João Vitor. É o João Vitor, né? O João Vitor é um nome muito legal. E os times que você passou pra gente fechar? Bom, cara, eu comecei no horizonte lá do Ceará, né, cara? Joguei sub-20, joguei profissionalmente. Depois eu fui pra Cabofliense, lá do Rio de Janeiro, joguei sub-20. E aí chegou a pandemia. E aí depois da pandemia eu fui pro Bangu sub-20, subi pro profissional. Foi onde que eu joguei meu primeiro Brasil de Série D. E aí do Bangu eu fui pro Botafogo. Joguei na base do Botafogo, joguei duas copinhas. E na equipe profissional eu joguei o Carioca de 2022, né? Joguei... Entrei durante três partidas. E aí foi onde veio a minha lesão no joelho. E aí me tirou completamente da temporada do ano, onde me atrapalhou bastante. E após isso, após que eu voltei e tudo, fui pro Metropolitano, lá de Santa Catarina. Joguei a segunda divisão catarinense. Depois fui pro Macaé. Joguei a B1 do Carioca. Pra manter o ritmo de jogo. Pra no dia seguinte, que seria esse ano, jogar o Campeonato Carioca pelo Bangu novamente. E aí apareceu a oportunidade da Inter de Limeira. E agora eu espero que eu possa abraçar da melhor forma possível a oportunidade de vestir essa camisa. João Vitor, boa sorte pra você. Ótimo jogo. Você vai ter uma torcida enorme a seu favor. Pode ter certeza disso. Todo mundo vai torcer por um grande jogo seu. Uma grande atuação da Inter. E se Deus quiser, o acesso venha. Show, cara. Obrigado. Tamo junto, tá? Valeu!